Conta aí, conta aquela festa aí que o senhor foi lá É, 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 vamos lá naquela festa aí Só de quadrado, meu amigo, foi com a Rode Roubaram a sobrinha do mar, hein? E quem não acredita, gritei não Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Não fica um Você me chamou para esse pagode E me avisou Aqui não tem pobre Até me pediu pra pisar, se não sim Porque sou da cor, eu sou escurinho Aqui realmente está toda nata Doutor e senhores Até magnata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar, pega ladrão Não fica um, meu irmão Se gritar, pega ladrão Lugar meu amigo é minha paixada E ando tranquilo e ninguém me diz nada E lá Camburão não vai com a justiça Pois não é ladrão e é boa polícia Lá até parece a Suécia bacana E se leva o bagulho e se deixa a grana Não é como este ambiente pesado E você me trouxe para ser roubado E se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim E se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim Você me chamou para esse bagote E me avisou Aqui não tem pobre E até me pediu pra pisar de mansinho Porque sou da cor Eu sou escurinho Aqui realmente está toda nata Doutores, senhores Até magnata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim E se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão E se gritar pega ladrão E se gritar Não fica ruim E se gritar pega ladrão E se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim meu irmão Não fica ruim meu irmão